Olá a todos, então hoje vou-vos apresentar o Nubia Z50 aqui, as minhas últimas impressões, eu já vou voltar a Xiaomi, ok? E então, estas são as minhas impressões depois de um mês e pouco com o telefone. O telefone é super rápido, tem o Snapdragon Gen 2, tem 12 GB de RAM, 512 GB de espaço de armazenamento, é mesmo muito rápido, a bateria é fantástica, dá 8 horas e tal de screen on time, é o record absoluto, aqui no meu canal foi o telefone que mais durou, tem de screen refresh rate o auto, tem o auto, vai gerindo, tem o 60, 120 e 144, fica muito bom para jogar, depois já foi atualizado, ele foi atualizado há pouco tempo, vamos lá ver se vocês conseguem ver aqui, está aqui, está a última versão, esta é a versão internacional, portanto é a versão em português, aqui não está, mas eu vou já mudar onde é que isto está, aqui é a utilização, languages, portanto, como vocês veem aqui, tem as línguas todas, vamos pôr português de Portugal, ok? e aqui está em português, fica todo em português, aqui a câmera também tem, estão a ver? e na câmera temos muitas opções, nós temos aqui o menu, com muitas opções, como vocês veem aqui, este telefone em termos de home é fantástico mesmo, tem mais opções que a Xiaomi, tem mais opções que a OnePlus, por exemplo, V-log, câmera artística, tem muitas opções mesmo que ficam espetaculares, temos o vídeo, tem estabilizador ótico, ok? tem também o modo de desfoque, o modo de retrato no vídeo também está ativo, como vocês estão a ver, isto é em vídeo, está também, portanto, o que é espetacular, mas só faz este desfoque em Full HD, se mudarmos para 4K, por exemplo, já não tem o desfoque, ok? ok, ele faz, mas já não está automático, ou melhor, ele faz automático, não dá para a gente escolher, aí está, portanto, e tem muitas mais opções, tem o V-log, tem aqui a abertura eletrónica, o modo Pro, multi-câmera, portanto, dá para escolhermos as duas, não é? Assim, com a grande angular, a gente seleciona e dá para escolher, qual é que a gente quer, ok? Entre 6, dá para escolher, portanto, o som também é estéreo, e o telefone é super lindo, como vocês estão a ver, tem ali um rebordozinho vermelho na câmera, e aqui está ele, ok? Portanto, é um telefone que eu recomendo bastante, muito levezinho, espetacular assim, ok? Eu recomendo bastante utilizar este Nubia C50, a Nubia realmente está espetacular, o único, se não, é mesmo, são as atualizações, ainda não recebeu o Android 14, já devia ter recebido, ainda não recebeu, acho que a versão chinesa já recebeu, mas esta versão internacional não recebeu, como vocês veem, também, o frame aqui é muito fininho, só tem aqui um ligeiro aqui em cima, e um ligeiro aqui em baixo, mas, e o A-CAN Curve, não tem película, tem a película de origem, que é uma película de TPU de origem, não pus película nenhuma, o telefone está novo, mais de um mês de utilização, sempre com a capa também, mas, sem nenhum problema, ok? Portanto, recomendo a todos, aqui são as aplicações e as mensagens da própria ZTE, portanto, porque eu não gosto das mensagens de Google, ainda bem para mim, não tem problemas nenhum com bancos, nada, 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 pode utilizar perfeitamente, temos o 5G ativo, aqui em Portugal, portanto, um telefone que realmente, por 400 e poucos euros, vale muito a pena, um abraço a todos e até breve.